Mas vamos lá, vamos lá gente Esse é o último vídeo de hoje Eu não lembro dele Eu posso já ter visto Alguma música do DK47 Mas eu não lembro O nome da música é Desabafando Esse é um pedido feito aqui em live Let's go em 1, 2, 3 Ai lembrei, lembrei Já lembrei, já lembrei Já lembrei, já lembrei, já lembrei quem é Já lembrei Se a carga dessa caneta É bastante pro meu ódio Minha sede de vingança Não vale o tamanho do pódio Quando eu não vejo saída Me pego a rimar Foi o jeito que esse pecador encontrou pra rezar Nunca gostei de nada que fizesse o homem se ajoelhar Mas nessa hora, só minha fé estende a mão pra eu levantar Muitos torcendo pra eu cair, pedindo pra eu me entregar Eu já pensei em desistir, mas é tarde não dar Se as linhas ocupadas do meu velho caderno Faz eu querer um paraíso relatando esse inferno Se o silêncio da madrugada é o único que bate a palma Nenhuma festa lotada que vai comprar minha alma Já me livrei da ilusão desde quando era pequeno No Natal, Papai Noel não teve dinheiro pro Nintendo Diz aí que eu sou playboy Moleque só cresceu a diferença que o que eu tenho não foi meu pai que me deu E quem não tiver pecado, tire a primeira moeda Só a cinta e atira pescoçudos da janela Hoje em dia, todo mundo quer ser rua e favela Quero ver disposição pra viver aqui dentro dela Os polícia invadindo, te andando com pressa Coteira na telha, nesse clima de guerra Então confessa, tu quer carro andar nas melhores roupa Me diz, quer viver por nada ou morrer por alguma coisa? Não desejo mal pra quase ninguém Sinceridade Se mexer com a minha família vai entender esse quase Tenho sangue no meu olho, barbas na minha cara Trago lembranças na bagagem, levo respeito de casa Adivinhei a hora que a ajuda vai chegar Quando eu tiver por cima, quando eu não mais precisar Vou andar com as minhas pernas, não correr pela dos outros Não vou trocar meu morro por um castelo de porco Gatinho quer ser ratão porque não conhece o esgoto Aqui tu não encontra galinha botando ovos de ouro Porque pobre é o diabo que deseja nossa alma Conversar no pé do ouvido com paciência e calma Faz doidão bater cabeça com a arma Na cintura agora sofre na cadeia E a mulher com outro na rua Vejo o varo, o malandrão, rachando feião Famoso simpático, pagando sugestão Mancão andando aí, cheio de gorgunha e ronca Vão ver se tua disposição é do tamanho da tua branca Fala demais é foda, quero ver na hora Tiro não se dá, tiro aqui se troca E quem tirou a vida do amigo sem razão Deixa por conta do destino e vai voltar na mão A noite um verso, uma oração Sozinho falo com Deus Que cuide dos meus amigos, dos inimigos Cuido eu, tamo junto Por que der, deixa testar no papel Quando a guerra é visada só vai morrer quem quer Não vou mentir pra tu, sei que não sou santo Também não sou esse bandido que geral tá falando Aqui se faz, aqui se paga Todos vão pagar Mas eu gostei sujeito homem quando minha hora chegar Tu vendo o círculo se fechando a noite Pesadelo, muita palha, o patamo, minha coroa chorando Eu acordo comigo, não posso vacilar Momento que eu vivo, não dá mais pra errar Essa geração YouTube fala aí do meu improviso Quando eu comecei no rap que tinha computador era rico Sobrevivo do ao vivo e brigo pelo abrigo Junto com meus amigos, sou sempre puro e cristalino Pra não ficar em cima do muro, do meu papo de futuro Natal tá chegando, não posso passar duro Agora descobri Papai Noel no morro É uma caixanga vazia com laptop e ouro Aí eu parto pra buzos, com bolso cheio de grana Os comédia brinda champanhe, nós brinda uns tubo de lança Fazer o que, neguinho? A vida é desse jeito, duas pedrinhas de gelo Aqui no meu black labor, orgulho do pai pintor Da minha mãe faxineira, já trabalhei em obra Montei barraca na feira, já tentei trabalhar Pra fugir da pobreza, mas parecia carregar os litros d'água na peneira Tive muita educação, mas aprendi na rua Que o dia não é tão claro, noite não é tão escura Já tentei rimar, como o Emicida não deu Me expressar, como o Mano Brown não deu Me divulgar, como o D2 não deu Na hora cá com o microfone só deu pra ser eu e Deus Tu entendeu? Vou ter que desenhar Mas cuidado com teu muro que a resposta vai tá lá Ou então vou tocar no Spotify da sua filha, seu menor Cantar meus refrão falando gíria Ficar despreocupado que eu sei dar meu recado Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Pra quem vem de onde eu vim Não passar o que eu passo Pra falar de mim Escolha as palavras Com cuidado Eu pude invadir armado Começo de toca Tá de pistola Erradinho No plantão da boca Mata ou morrer Por uma guerra à toa Mas peguei o microfone Pra desabafar Nessa porra Eu sei que eu vou fazer uma comparação aqui Que nem todo mundo que tá vendo esse react no YouTube vai entender Mas um salve a todos os otakos da minha nação Esse trechinho que ele fala que tentou fazer como Emicida Tentou fazer como Mano Brown Tentou fazer como D2 E não deu certo Aí ele percebeu que ele tinha que ser ele mesmo O Skaraia 4 Me lembra muito O Todoroki De Boku no Hero Por conta de todo o passado Ah tá Se você nunca assistiu Boku no Hero Ou pretende assistir Boku no Hero Vou falar algo que é relativamente spoiler Mas nada muito pesado Ele é filho de um dos maiores super-heróis da história lá E sempre viveu a sombra do pai E o pai botando toda a pressão do mundo Pra ele ser o novo super-herói Tipo o melhor super-herói O herói número 1 O Skaraia 4 Só que certas coisas aconteceram Dentro da história do anime Que se eu falar aqui vai ser uma resposta muito pesada Essas coisas acontecem E ele meio que aprende Que não adianta ele tentar fugir Desse estigma que o pai quer colocar nele Que ele seja a mesma coisa Ou algo Ou tipo um sucessor pro próprio pai Porque ele entendeu que ele precisa só ser ele É muito mais importante pra si mesmo Pra ele mesmo ser o Todoroki E não simplesmente o filho do Endeavor É a mesma coisa que eu tava fazendo em uma comparaçãozinha Um pouquinho mais cedo aqui na live Eu também tava comentando isso no meu Twitter semana passada Por exemplo A minha média de viewers aqui na Twitch é o que? 70, 75 pessoas Eu sou muito mais feliz Tendo essa média De 70 80 pessoas na live Do que Todo mundo que tá na minha live Ter o mesmo tipo de pensamento Que eu se comportar como eu Tipo Que sejam pessoas que me respeitam Eu prefiro muito mais ter essas 70 pessoas aqui Do que ter os 5 mil 10, 15, 50 mil pessoas Com gente spamando merda Falando coisas que até eu não concordo moralmente Sabe? E... Sei lá Eu me sinto muito melhor desse jeito Eu me sinto muito mais feliz desse jeito Eu me sinto muito mais confortável Fazendo live assim Sendo quem eu sou Sem precisar criar um personagem Pra agradar quem tá aqui me assistindo Simplesmente só pra eu pegar Viewer e o caramba 4 E pelo amor de Deus Eu não tô criticando Eu não tô xingando quem faz isso Eu só estou falando sobre A pessoa Moreno de Souza Vanderlei Esse aqui Eu tenho que me preocupar comigo mesmo Pra me satisfazer Pra me fazer feliz O que eu me... Onde eu me sinto feliz É sendo quem eu sou É agindo da forma como eu gosto Sem precisar criar um personagem Tá? Pelo amor de Deus Eu estou falando sobre o que eu sou Fechou? Antes que vocês queiram distorcer Tudo que eu tô falando Pra querer... Tipo... Jogar hit pra cima de mim Respeito todo mundo Que quer fazer o seu corre do seu jeito Eu apenas tô falando Pra vocês O que eu absorvi dessa música Dentro da minha pessoa E comentando sobre A minha forma de ser feliz Quer ser tipo Verdadeiro Tipo... Ser honesto comigo mesmo Sabe? E que é o que eu acho Que o DK tava falando Nesse trecho específico Eu quis Separar Pra comentar Aqui no final Fechou?